Um momento com a família, amigos e claro, cavalos e éguas. E um mais lindo que o outro. É a sexta etapa do Campeonato Barreto de Três Tambores, Team Penny em Orguim Penny. As competições começaram em janeiro e só terminam em agosto. E os primeiros colocados vão direto para a Arena Oficial da Festa do Peão. Tem várias regiões do estado de São Paulo, tem estado de Minas, Goiás. No total de todas as modalidades deve dar uns 400 competidores. Os mais pontuados das categorias a gente leva para correr no Barretão durante a festa. Todos que vêm aqui, o sonho é estar aqui participando Barretos e participando da Festa do Peão de Barretos. E durante as competições o que não falta é torcida. Ou melhor, mãe coruja. A família mora em Frutal, a filha estuda em Barretos e a mãe... Bom, a mãe está na torcida. Fico torcendo, ansiosa, dando muita força, mas um pouquinho de medo, porque é um esporte perigoso, né? Mas é a paixão dela e você aponta. É a paixão dela, ela gosta desde os 12 anos, ela corre. Encontramos a Pepita, uma égua que tinha acabado de competir, recebendo um tratamento para lá de vir. É sair ou tomar banho, como se fosse um filho. É chamar Pepita, é uma fêmea no caso, mas a gente trata com muito carinho, muito amor mesmo. E a dedicação é tanta para os competidores que muitos deles se mudam definitivamente até o fim da competição. A Marília, além de veterinária, é competidora e está morando no trailer. Banheiro, pia, ar-condicionado, a gente traz comida, faz churrasco e dorme aqui dentro, toma banho, tudo aqui. Mas a Marília, além de familiares e amigos, também veio com outros membros que também fazem parte da família. A gente veio para cá na sexta-feira e trouxemos 10 animais. E os 10 animais ficam bem organizados, em repartições, com alimentação completa, que inclui ração, suplimento e feno. Dá muito trabalho, mas o amor pelos animais é maior do que qualquer esforço. São igual o filho, né? Eu carrego eles assim. Um dia que eu fico longe deles, eu já fico com saudade deles. Por isso que quem faz é porque gosta mesmo. Porque não é uma vida fácil, né? A gente fica muito no sol, o dia todo no sol, chuva, frio. E você está lá cuidando do bichinho, tem hora para comer, hora para treinar, hora para tomar banho. Tem que gostar, senão não faz. E você está lá cuidando do bichinho.